Porra Dropa essas vidas, vai eu der Pra quê? Vou fazer case 1 Nossa, eu ganho o alvo É o bomba, ai Putz Quem tirou nela? Eu É o bobo Caralho Viu cara, será que da pra usar Pra abrir o canopy como airbrake? Será que da pra usar o canopy pra esquentar a marmita? Da Vou levar a marmita embrulhada no alumínio e deixa em cima É, é só deixar no sol A prática A prática é bem comum Alguém faz um mod de UF15 com uma marmita ali na frente Caralho Quem que tá levando É verdade 80 CBUs 97 Eu Falaram pra levar Vai destruir a Rússia? Sim Ele autorizou E falou que vai precisar de mais Só não joga pau só Joga tudo de uma vez Estrói o servidor Eu tenho um... Eu tenho um tio espanhol E na família E na família dele Quando ele era criança Tipo assim Eles armavam uma banheira A primeira pessoa a tomar banho era o pai Aí depois a mãe E ia até Até o último Porque tinha que economizar água E até a base Enfim A água tá até sólida O quinto filho Chegada Olhava pra aquela banheira Aquela água Acho que eu fico mais limpo se eu não tomar banho Deixa dois latinhos Não sei o que NOOOOOO EIIIIIIIIII MORRU RAPAZ Morreu Ai ó Vocês querem o CAP Ai o CAP E ele.. Tinha chamado ele E deu ok Ontem ele falou Ah desculpa ai Daai eu troco Desculpa ai Tô passando mal, vou passar mal amanhã Vou passar mal amanhã é boa Amanhã é dia de levar minha avó no jiu-jitsu, não vai rolar gente Eu nunca tinha escutado essa Pô, eu ia adorar, mas amanhã vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu, não vai dar Desculpa, mas vou tá ocupado Minha avó tem o exame de faixa no Krav Maga Não vai rolar gente Ele já decolou um F-16 aqui, deixa eu ver O famoso caiu do servidor provavelmente Pô, é louco É, F-16 V top Eu não vou ficar um maluco, eu vou ficar ating minhas bolsas e tal Ei, mano, olha o seu jet Olha o seu jet, mano, olha o seu jet Agora, escuta isso Porra é essa Que música é essa, mano? Dá, dá um chute, o que que é isso? É ele falando que a tua rota tá errada? Não É o RWR do Vigen Tão vendo minha transmissão? Tá Tá vendo essa placa aqui, senhor The Other Side? Uhum Olha só então o que tem do outro lado Que merda Ah não Que merda, cara Ai Meu sapato Onde eu não saio, olha lá Cavalera, você foi com no Seer Wheel High ativado? Sim Você resetou o FCS? Sim Deu o pitch trem Eu tava no Hornet, né? Você deu a bunda? Sim E trem Ah, classe Cara, eu recolhi o trem, mas tá O bagulho do trem aceso e fazendo tu 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 Cara, com que velocidade você recolheu o trem? Altra, 300 e pouco Caralho, ele jogou a 30 e o trem de pouso Ele jogou a 30 e o trem de pouso 3, 3, 3 de pouso dobrou pra trás Viu, alguém já testou Mas a gente consegue enganchar esse Hulk numa linha de alta tensão, velho Não tem ainda Não tem ainda Você tá indo pensando Nossa cara O Rony on Jam do Strike Ai chungus, pegou Filho da puta Não sei o que você fez, Max Eu passo do lado do F4 e travo o computador Spawn a 1 Caiu, caiu, caiu Nossa Ai Acho que ele morreu Aconteceu exatamente isso Quando eu passei do seu lado Quando você ia decolar Nossa Travou tudo aqui, de novo Não, sem zoeira O F4 passou por mim, travou tudo Sério O nível de É De trem, esse reloginho ali Mais da esquerda Ah tá, bota o trem pra cima? 3 Tipo, só bota o hatch pra cima, entendeu? Não, não, é tipo Só bota o hatch pra cima, entendeu? Não, não, pra cima é pra baixo Tá invertido Mas você usa o controle invertido? Não, então Eu tô empurrando o trem pra frente Nose down, é isso? É isso, é pra frente Por isso que eu falei, pra frente Eu achei estranho colocar É, mano, é o F4, velho, os caras fizeram o projeto de ponta cabeça Puta bosta Peraí, peraí Peraí, 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 galera Vocês estão me falando aqui no controle de vocês De você Ó, vamos usar frente e trás pra ficar melhor, tá? Aham, tá Puxar o trem pra trás O meu avião sobe Dando que o avião não desce o nariz Não Não, óbvio Na frente Na frente É pra você fazer um nose down Por, uau, t&m Caralho, mas é assim Mas é assim, o desafio Caralho, que porra é this? Caralho, que forra é this? Caralho, que porra é this? ked sim, peraí Olha pro teu stick, olha pro teu stick, olha pro stick, olha, olha pro stick, agora dá um trim, dá um trim pra baixo, isso, agora dá um trim pra cima, obrigado. Tá vendo? Ô Trigger, você tava com o trim invertido? Não, eu tava com o gol. Não, não. Nossa, cinco anos, velho. Caramba, melhor foi eu. Não, não. Não, quem foi o retardado que desenhou desse jeito, cara? Sério, eu acho que nu é, ó, ó, ó. A aviação toda tem sido assim até hoje. Caralho, eu tô morrendo, velho. O que que aconteceu aí? Não, por algum motivo a ED falou, ah, se for um monte de licença sua da Steam, eu vou dizer que não foi configurado, não foi bindado na sua conta. Ah, eu tirei o desbind de novo, ué. Oi? Eu desbind. É, eu desbind. Exato. Ah, menos mal. É. Não, tá maluco. Cê é louco. Ah, com o braço meu, mas não tira minhas licença de aviãozinho, não. Porra, meu braço eu tenho dois, agora os aviãozinhos eu tenho um só. Aê, pião, 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 pião. Ô, Fyber, eu tô muito orgulhoso de você, velho, na moral. Porque você virou um ou outro, velho. Diferente, cara, eu fiquei eficiente no canhão. Não, mas eu não bebi assim antes, porra. É porque eu tava dirigindo, né? Mas isso é nisso. Aham. Ah, eu achei que ele se mexia, mas ele não se mexe. Copy. O que eu acho engraçado é que tem gente que quebra costela espirrando. Na moral? Na moral, tem vários casos. Lendas urbanas. Na moral. Cara, pior que eu já ouvi essa também. Clavícula também. Olha, o cara espirra e cai da escada? Só pode. Só apertar Alt N, né? Não, é, porra. Só dá Alt N. Não, velho, eu tô sonho tanto aqui, tentando acercar essas rotas de cima. Eu acho que eu pousei bem, porque o Jess não falou nada do meu pouso. Matou o Jess, ele está morto. Ele está morto. O Jess, tá tudo bem aí, você resposta. O Jess, tá tudo bem aí? O Jess com o pescoço quebrado ali atrás. O Jess com o pescoço quebrado. A espinha dele saindo, assim, pelas costas. Bom, Fyber vindo para aproximação e pouso Mach 1.4. Tá sentindo o famoso, Fyber? Aproveita e abra o baguado. Caralho. O Jess gostou do meu pouso, velho. Ele não falou nada. O que foi isso? O que foi isso, cara? Que susto da porra, velho. Nem dar que zera. Nossa, mano. Morreu. O que foi? Eu só escutei o Sonic Boom e o meu avião. O Sonic Boom e o Boom. É? Que susto. Foi mal. É. Sabe uma hora que eu achei que foi o que aconteceu? Que o Sonic Boom chacoalhou e estourou o meu avião. O Sonic Boom Boom. Você tem aquele... Expendable, né? Que é lá que você dropa... Que lá é ótimo. É muito legal. Sempre que tiver fora do cooldown, o cara joga no chão, mas não tem nada. Porque você vai ter um monte de anti-tank no chão. Ué? Entrou um aleatório na nossa sessão? Grande Master Fameboy. Puta que pariu, mano. É. Realmente, isso daqui é o Helldive. Você tem o... Quadrant. Bonato, não! Ah, não! Não! Nossa, foi muito burro, velho! Corre, meu fisco. Se move. Corre, Lauro. Corre, corre. Corre. Não fica parado, não. Fica correndo. Vai, Lauro. Vou um tanto. Jump. Vai. Corre, corre. Corre, corre. Missão concluída. Vai me matar outra. Pega 120 milímetros e joga lá na frente. Podia ter que acumular seis barragens no mesmo lugar. Não, tranquilo. Não vou ter que sair. É, no olhinho, mais ou menos. Só pra não me matar. Orbital incoming. É porque não pode matar a gente, né? Importante. Orbital incoming. Orbital incoming. Bora, corte. Sai de pé. Sai de pé. Aí, consegui o ativite. Uhuuu. É, aqui. Fijão tá bom? Tá seguro? Copia, sim, tá bom? É, se tivesse inimigo, Aí veio. Sai de pé. Meu pai amado, velho. Não, olha pra trás. Não sei, ainda vai chamar reforço. Nossa, mas pra onde vai? Tá alto pra carpear, baixo pra arrossar e manhado pra botar fogo, moço. Não, 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 não. Caralho. Caralho, ele só foi presguiça. Vai, vai, pula. Deixa eu te ajudar. Tira no cu dele. Come cu dele. Agora ele... Boa. Agora ele tá querendo comer o meu cu. Eita. Comeu o seu cu. Poxa, ele tá me arrumando. Barra. Barra. Meu Deus. O cara tá aí direto no negócio. Negra, não. Linaram pra esquerda. Ah, é o F5, corre. Oh, oh. Vamos lá. Foi o que eu falei. Ai! A parte do chão. Caralho. Nooooh. Vou lá. Eu duvido que abri o airbag. Ah, tá. Deixa eu ver. Vou usar hard, é o maior negócio. Ele faz... Dá um... Ah, mas morri junto. Mas acionou, ó. Eu não trouxe essa, mas o airbag tá aberto. Ah, não parece morto pra mim. Pareço morto? Não. É, nem vivo. Bem vivão. Besteira ali. Vou dar refunde. Não, eu. O F16 tá espionando a gente, galera. Não, eu não tô... Eu não tô invertido. Ok, olha pra mim. Oi. Dá uma... Dá uma... Ele deu o break. Dá uma lisada. Dá uma lisada que ele ficou com vergonha. Vai lá. Dá uma respirada a fundo. Cospe na sonda e chama de novo. Para de fazer eu rir, caralho. Dá aquela secada na mão. Marinhou no Fox 3. Fox 5. Beleza. Na verdade, não era ele. Eu break, né, safada? Fox. Vai ter que me parar de virar, meu amigo. Que isso, velho. Tá lendo. É, olha. Levanta o seu tripouso, Chris. Não levantou? Não. Ih, vai dar B, ó. É, não. Tá meio... Ué, 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 ué. Ué? O que aconteceu? O avião virou para a direita e não voltou. Estou louco. Gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal que contribuem e me ajudam um tanto para continuar trazendo este conteúdo para todos vocês. Em especial, aos alas e diretores de voo. Se você pode e quer ajudar o canal, clique no botão abaixo Seja Membro. Mais uma vez, obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.